Já saiu o CD Planet Pop! Todos os sucessos internacionais no DVD Planet Pop 1 E no DVD Planet Pop 2, agora em CD CD Planet Pop! São dois CDs Pelo preço de um, só tem sucesso Imperdível! CD Planet Pop! Você compra dois CDs E só paga um Já vende em todo o Brasil É Build Ego Ego Arts